Quem precisa de passar já era, já era, já é uma volta no mundo o jeito dela A música sempre esteve na vida do Guilherme Tauma Meus pais se conheceram cantando, meu pai cantando pra minha mãe, eles trabalhavam perto e ele cantando, deu uma cantadinha de fato pra minha mãe E assim foi a vida inteira, eu tenho três irmãos, meus irmãos tiveram banda Então eu cresci num ambiente musical, a música sempre foi muito viva lá dentro da minha casa E eu não tive pra onde correr, na verdade, não fui eu que escolhi a música, a música me escolheu A coisa ficou séria há cerca de nove anos, durante a faculdade de medicina veterinária Foi quando o cantor gravou o primeiro disco Eu fui no estúdio pra gravar as minhas composições, composições do meu irmão também E aí o produtor viu e falou, não, o que é isso, vamos gravar um CD, vamos fazer essa parada séria Porque aí a minha intenção era fazer um voz violão Acabou que foi quando eu gravei meu primeiro CD e de lá pra cá vim aí gravando vários anos já vivendo o sertanejo De lá pra cá já são quatro CDs lançados e dois DVDs O último trabalho acabou de sair do forno e ficou pronto antes do carnaval Olha só, o Guilherme tá falando com a gente vestido assim, de camiseta, bermuda, tênis Porque além da música sertaneja ele tem uma outra paixão que é o esporte Tanto que você até cogitou fazer educação física antes de fazer veterinário É verdade, é verdade, eu sempre gostei de esporte, fiz tudo quanto é esporte que apareceu na minha vida Eu praticava, sempre pratiquei e de um tempo pra cá entrei pro CrossFit em mais ou menos um ano Me apaixonei e assim, eu já tava treinando quando vocês chegaram Inclusive tá na hora de suar a camiseta, vamos cair pra dentro? Vamos lá voltar a suar a camiseta Vamos nessa, vamos demais Tá numa academia tem que treinar Vem comigo, vem comigo, vem comigo Primeiro, um aquecimento Depois, começa o treino pra valer E o rapaz é bom, hein? Anda até de ponta cabeça E escala a corda na maior facilidade O professor é o Pedrinho Ele explica que o CrossFit é perfeito pra quem quer manter o shape em dia E tem uma rotina pesada de viagens, como o Guilherme Ele é um esporte que pega tudo CrossFit são movimentos funcionais variáveis, de alta intensidade Que abrange três áreas O ginástico são movimentos que a gente trabalha com o peso corporal O cardio-metabólico são movimentos que vão acelerar um pouquinho mais O batimento cardíaco, corrida, remo E o treinamento de força Que o CrossFit a gente foi o adapto ao quê? O levantamento de peso olímpico E é bom o Guilherme treinar pesado A agenda dele tá cheia de viagens E no sábado ele vai ser uma das atrações do Balanço Geral nos bairros Bom galera, esse aí é um pouquinho da minha rotina Não é fácil não, é todo dia O carnaval deu uma atrapalhada aí Mas a gente volta aos poucos Espero vocês sábado no Balanço Geral E quem quiser visitar aqui também Ver a gente treinar e entender um pouquinho do que é o CrossFit Tá convidado CrossFit é saúde, é vida Tamo junto Já era Já é uma volta no mundo O jeito dela